pessoal agora nós vamos a postar esse vídeo ensinando pra vocês como preparar um delicioso bacalhau bacalhau de panela eu tô aqui com a senhora tildi ela vai mostrar pra gente como preparar um delicioso bacalhau e eu vou fazer algumas perguntas aqui pra ela tá adorando primeiro aqui ó o alho com a cebola tá adorando o alho com a cebola aqui estão as batatas vai colocar as batatas cortadas dentro do alho com cebola vai mexendo pra refogar aqui está o bacalhau bacalhau do porto que é um bacalhau de excelente qualidade é o bacalhau sequinho tá gente não é bacalhau congelado é um bacalhau seco do porto olha que delícia pimentão pimentões e aí coloca sozinha então então espera um pouquinho a senhora vai cozinhar então primeiro cozinhar não vai refogar a batata né tá e depois da batata não querida a batata dá uma fervidinha de cinco minutos aí você coloca o peixe em cima coloca cheiro verde quando ele começar a ferver aí dá uma misturadinha pro peixe também ir pro fundo pra cozinhar junto e ficar delicioso ok então vamos aguardar aí dois minutinhos para que a batata esteja pré cozida e nós vamos dar continuidade no vídeo gente então agora ela vai colocar a salsa e a cebolinha picadinha dentro da batata um pouquinho depois coloca o peixe e coloca a salsinha em cima do peixe só que agora ela vai deixar mais dois minutinhos a salsinha e a cebolinha cozinhando junto a batata né dá uma mexidinha e agora a gente vai tampar vai deixar mais dois minutos já já voltamos com o vídeo então dando continuidade aqui ela vai colocar agora o peixe dentro da batata já está no fogo deixa eu dar uma filmadinha aqui de perto tá ficando bonito esse bacalhau hein a batata já está pré cozida então agora vai usar com o bacalhau em cima e depois coloca mais um pouquinho de água e salsinha vai colocar e o sal a senhora já colocou já tem o sal do bacalhau não precisa ah é verdade olha boa pergunta eu perguntei na verdade de propósito é claro olha é uma pergunta uma pergunta que é interessante gente eu fiz essa pergunta do sal de propósito que tem gente que esquece e coloca o sal só que o bacalhau já tem sal então não precisa de sal lembrando que você tem que comprar o bacalhau seco e deixar uma noite inteira dentro da água no outro dia escorrer esse bacalhau para tirar esse sal para depois lavar e colocar para cozinhar tá então se o bacalhau tiver bem tirado o sal não tiver sal nenhum aí precisa pôr mais uma pitada de sal se não tiver como esse que ainda está meio salgadinho aí não precisa de sal a batata tira o sal dele ah então quer dizer que eu deixei uma noite deixando uma noite apenas na água e lavando o bacalhau a batata tira esse excesso de sal que ficou aí não precisa colocar sal é isso senhora tiros altamente legal agora só botando as camadas de salsinha e pimentões picado vai colocando por cima e salsinha e depois quando ele começa a pôr um pouquinho de água quando ele começar a murchar um pouquinho aí começa a dar uma viradinha pra pra poder misturar com a batata e o pimentão então isso que a senhora está colocando agora é salsinha e cebolinha salsinha, cebolinha picada e pimentões e pimentões e depois quando ele começar a cozinhar agora eu vou pôr um pouquinho de água olha ele tá bonito hein olha ele tá com a cara bonita vocês vão pôr um pouco de água vocês vão ver depois quando tiver cozido quando ele estiver bem cozido olha ela colocou uma quantidade bem pouca de água vocês podem perceber que ela que ela não cobriu os pedaços tá ela não cobriu ela só colocou um copo d'água aí dá uma mexidinha vira do lado pra outra panelinha e tampa quando ele estiver murchando cozinhando ah então o próprio vapor vai cozinhar vai cozinhar não mas depois que ele estiver quase cozinhando já para cozinhar para cozinhar as batatas amoglescendo um pouquinho aí vai virando o bacalhau para baixo para misturar nas batatas para ficar tudo misturar para pegar o sabor do bacalhau na batata e na batata no bacalhau então vamos deixar aqui e vai cozinhando a gente volta já já quando tiver é quase pronto aí o bacalhau tá bom gente bom então agora você vai colocar tá quase cozido tá vendo só que você vai colocar um tempero para dar uma corzinha no bacalhau pode ser um tempero de sua preferência pode ser um sazon pode ser um colorau pode ser um tempero você escolhe a gente tem preferência pelo sazon porque além de dar uma coisinha ele dá um saborzinho um saborzinho gostoso e agora que você colocou o tempero de sua preferência para dar uma corzinha você mistura dá uma mexida para tá virando ela tá virando os pedaços gente dá uma mexidinha de leve para ele esvagaçar aí ele fica inteirinho a batata já está quase cozida e agora é só cozinhar o bacalhau o bacalhau é mais rápido para cozinhar do que a engraçado que o próprio a gente pode notar que o próprio vapor vai cozinhando o peixe né ele rola fica cozidinha a batata está no fundo mas já está esmagando já está cozidinha agora é só misturar e os peixes vai para o fundo ó ó desceu ficou cheio de água ele foi só secar um pouco descer essa água tá pronto para comer então nós vamos tampar e aguardar mais um tempinho já voltamos com mais vinte olha aí gente o bacalhau está quase cozido mais dois minutinhos ele está pronto olha que bonito mais dois minutinhos já vai estar pronto só secar a água e pronto aí pessoal agora nós vamos desligar porque o bacalhau já está prontinho já está cozido para você servir para os seus convidados olha aí que lindo que bonito basta você colocar agora numa tigela ou servir aí dessa maneira mesmo na panela servir para as pessoas que eles vão saborear deve estar uma delícia não é Serati? sim está uma delícia com caldinha se quiser um pouco mais seco deixa secar mais um pouco mas eu acho assim está melhor só porque tem um caldinho para colocar em cima do arroz do alimento está uma delícia vamos lá experimentar está por meio vamos lá então experimentar esse delicioso bacalhau é isso aí quem gostou dá uma curtidinha no vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sino para receber notificações de novos vídeos ok? quem gostou dá uma curtidinha e compartilha Dona Tilde agradece né Dona Tilde? sim obrigada gente beijos e até a próxima tchau tchau tchau